Abertura O tempo está muito ruim, fechado, muitos trovões, 24 graus a temperatura, um clima até perigoso para os padrões americanos e por isso o estádio está vazio. Havia a uma hora e meia antes do início de jogo, marcado para 21 e 5 inicialmente, pouco mais de... Real Madrid-Roma! A bola do jogo posicionada, passa o árbitro norte-americano, MacGyger. O MacGyger se deu bem nesse torneio, né? Só apitou jogão. Jogos que com certeza não apitariam na vida dele tão cedo, né? Só jogasse para o MacGyger, o árbitro norte-americano que atuou bastante na Copa Internacional dos Campeões. Torcedores posicionados com suas bandeiras, jogadores no gramado, vem bem ou vem bem, Zemar, vem todo o time do Real Madrid. Se vem dois jogos, Espanha e Chile, Colômbia e Grécia. Para a emoção, rola a bola, começa o jogo, vamos para Real Madrid e Roma, tradicional vermelho da Roma. Olha o tapa, Trivela, Ascensio para marcar o primeiro! Gol! Ascensio para o Real Madrid! Jogadaça, né? O tapa de Trivela do meio na bola foi meio gol. Botou o Ascensio na cara do gol, veja de novo, olha a categoria! Por trás da defesa, o Ascensio esperou a definição do goleiro, pé esquerdo, botou no canto para fazer o primeiro com menos de dois minutos de jogo. Real sai na frente, 1x0 para cima da rouba! Eugênio Leal! E o Ascensio mais uma vez entra em um pouco mais do que estava mostrando. Olha o lançamento seco para empatar, jantou no braço. Aí já não vale mais nada, estava atento o Mark Geiger, o árbitro do jogo parou e deu o toque com a mão do Dzeko. Vai colocar em jogo o Keylor Navas, vamos lá, Roma, todo mundo adiantado lá dentro. O passe é bom para o meio para fazer o segundo, bateu para o gol impedimento. Navas é fantástica. Olha a bobeira, roubada de bola, Dzeko para o gol, Navas pegou, tem rebote! A passão do Marcano, puxou o pé esquerdo, abriu para bater, bateu para o gol! Gol! Garrett Veio para o Real Madrid! E a receita se repete, né? O Real Madrid atrai a Roma, acontece o buraco, veja o lançamento, e aí o Bale só usa a inteligência, o tempo de bola para tirar o zagueiro, abrir o espaço e bater no contrapé! Boa chegada a Kolarov, pode até bater dali, escapou, foi para o cruzamento, desviou, Navas pega! Isso sobra a bola, Reguilhom, entrada da área para o Bale, tapinha para o Benzema, ajeitou, é daí para o gol! O Olsen pegou para escanteio, fuguetaço do Benzema no canto! Está faltando isso, está faltando um pouco mais de objetividade, o time controla o jogo totalmente, mas às vezes parece que não pensa muito em matar, em ir lá e conferir. Cavarral passa, diagonal, vem por baixo, o cruzamento, olha o gol, desviou, Asensio bateu, pegou na mão, Mark Geiger! Pegou na mão! Ele aponta só o arremesso lateral. Estava de frente. Chegando o Real Madrid, um canudo dali para o gol, para fora! Arriscou o Sebadius, tremenda confiança, carregou o lado da intermediária, entrada da área, bateu de pé direito, veja mais uma vez, passa muito perto, bola para fora, quase o terceiro do Real Madrid. Chegou no Vinícius Júnior, aí partiu para cima na marcação, botou na frente, fez o passe, vem a jogada ainda do Real Madrid. Tabela foi boa, na área, finta, batida para o gol, trava, bate ajeitou para o Vinícius, pé direito, bateu para o gol, para fora! Buscou o canto alto, lá onde dorme a Coruja, jogou para fora, passou perto, finalização do Vinícius Júnior, veja de novo. Bateu consciente, hein? Passou muito perto. A bola não pegou a curva, né? Que ele desejou, né? Ele bateu ali com a parte inteira. Fintou, abriu, bateu para o gol, caiu para pegar o Antônio Mirante. Cai para fazer a defesa do Mirante lá no canto esquerdo. Para a Roma, oitavo do jogo. Vem cruzamento, fechado, primeira trave, desvio de cabeça. Pelegrini lá de fora, tentou a finalização, sobra de bola aqui do outro lado. Limpa a jogada do Real Madrid. Opa, dividida duríssima, ganhou o Pelegrini, bateu dali para o gol! O Navas estava adiantado, a bola passa com perigo. Vai embora para ali de fundo. Finalização de fora, depois da dividida, se encheu de razão o Pelegrini. Meteu o pé, jogou para fora. Daniel Assis. Olha aqui, Eugênio. A minha viola vai passar por cima desse, melhor dizendo. Lucas Vazquez para jogar na área. Partiu o cruzamento, olha o toque de cabeça. Passa, vai para fora. Real Madrid, 32 para a Roma. Pelegrini, boa jogada. Partiu o cruzamento, olha o toque para o gol, para fora! Schick meteu a cabeça na bola, jogou para a linha de fundo. Chance, Cristro, buscando Schick lá na área. Escorada, passou, olha o gol! Gol! Strutman, diminui para a Roma! Saio para a inversão, mudou tudo, chegou do outro lado, batida para o gol do Strutman. Pé esquerdo, jogou para fora. Apareceu na área para finalizar.